Eu gostaria de fazer uma pergunta, se sexo oral transmite AIDS? Então, Dilma, sim, o sexo oral transmite o HIV, o beijo não, mas o sexo oral sim. E a gente tem notado que é uma das formas que está tendo bastante transmissão, porque realmente poucas pessoas acabam usando preservativo na hora do sexo oral. As outras formas de transmissão são o sexo vaginal, o sexo anal, existe também o contato com o sangue contaminado, por exemplo, por meio do uso de drogas, e também da mãe para o bebê, por isso que é importante a mãe detectar na hora do pré-natal.